Três bandidos foram presos logo após um assalto num estabelecimento comercial, bem no centro de Londrina. O roubo foi no comércio localizado aqui na rua Guaporé, no centro de Londrina, e pelo menos três bandidos participaram do crime. Os assaltantes renderam todos os funcionários e subtraíram vários objetos. A ação dos bandidos durou poucos minutos, mas a agilidade da polícia militar foi maior ainda. Os PM chegaram aqui no local e prenderam os três bandidos em flagrante. E o detalhe, duas armas foram apreendidas e um carro roubado também foi recuperado. Segundo a versão dos policiais militares, eles estiveram nesse estabelecimento, invadiram o estabelecimento. Dois deles estavam armados, praticaram, estavam praticando roubo, né? Quando a polícia militar foi acionada, estiveram no local e conseguiram realizar a prisão dos três. Foram presos Alain Maurício Ferreira, Waldir Marques Júnior e Rafael Henrique Almeida Braga Guinolo. Todos já com antecedentes criminais. Como é que foi a situação do assalto? Logo cedo, já foram praticar um assalto. Você, Jó? Quer falar com a gente ou não? Se defender da bronca, hein? Como é que foi a situação do roubo aí, Jó? Não tem nada a falar não, senhor. Você não quer se defender pra gente? Não. Logo cedo, já foram tentar um assalto. Segundo a polícia, os três marginais seriam foragidos da justiça. Os três possuem mandado de prisão em vigor, em aberto, que também será cumprido. Os bandidos foram levados para a central de flagrantes e autuados por vários crimes. Eles serão autuados por roubo, né? Ou roubo. E ficarão presos à disposição do juízo criminal. Pode dar, o doutor falou assim, pode dar uma receptação ali, porque o carro que eles utilizaram no assalto também, o Cruze, era roubado. Se eles não praticarem esse assalto, vão responder também pela receptação, né? Agora, parabéns aos policiais militares, realmente fizeram um trabalho sensacional. Em pouquíssimos minutos, fecharam o quarteirão e pegaram os três bandidos na hora. Na hora. Todos os policiais que participaram, tem que tirar o chapéu para vocês, que realmente foi a agilidade da equipe e o empenho de prender os marginais, evitou esse assalto e retirou mais três bandidos de circulação.